Queres Coins para o FIFA e não encontras sitio onde comprar? Vai a Coins Mall! Fácil, rápido e mais barato vais lá encontrar! Usa o código NIGHTMARE e recebes mais 5% de Coins! Link na descrição! E, Bois pessoal! De aqui é o NIGHTMARE estamos em mais um vídeo para mais um FIFA 15 Ultimate Team! É verdade E vocês já viram pelo título Manos Temos uma time nova Time alemã É verdade Que o grande Centro Que ajudou-me aqui a fazer a time Por isso obrigado mano Se tivéssemos o meu vídeo Ele ajudou-me aqui a fazer uma time alemã Manos Que está top Top Eu já experimento Dei para caso Sejam jogos contra ele Mas eu não tive a fazer em ultimate time E a equipa está mesmo Mesmo brutal Custou mais ou menos por volta Acho foi entre 300 a 400 Deixa eu ver as coisas Já vos digo Tinha 700 mil 4, 5, 6, 7 3 Ok Manos Custou mais ou menos por volta De 300 mil coins A time 350 mais ou menos 300 a 350 mil coins E está uma time mesmo top Podia ter pôs cartas melhores É verdade Mas digamos Eram só as coins que eu tinha Também queria guardar algumas coins Para depois fazer mais uns pack openings Por isso Se tiveram ok Já tenho 400 coins Para fazer pack openings Exatamente Quis guardar algumas coins Para depois fazer Digamos Outros pack openings Mas para já fiz uma time Mesmo Mesmo brutal Manos Deixem aí o boss forte like Manos Se vocês gostam Vê-te aqui conteúdo novo E tenho ainda descansado Minha FIFA coins Mal Manos Para vocês Comprarem as vossas coins Para o FIFA Temos aqui A ST Mano Estou a jogar 4, 3, 3, 4 Ok Lewandowski Reus Temos aqui Abumayang Meio campo De Bruyne Esquerdo Aqui CM Schwan Steiger Schwan Steiger E o CM Gudogan Eu acho que é assim que ele se chama Temos aqui Alaba Ben Atia Boateng Pizzesec E o Leno Eu não defesa querer pôr Na realidade Como é óbvio Eu não acho Com qualquer jogador da FIFA Numa time alemã Gostava de pôr O Neuer Mas não há coins Para o Neuer Ele é extremamente caro Por isso temos o Leno Eu não acho o Leno mal do todo Mas claro que o Neuer É uma besta Isto basicamente é uma postura De equipa Bayer de Munique E tipo O Dortmund Depois temos aqui este fagato Que não faço puta de dentro Daquele time nem deste Pode acontecer uma postura De Dortmund Com o Bayer de Munique Por isso Dortmund É Dortmund BVB Borussia Acho que é Espero não estar enganado Mas pronto Vamos fazer um juzguinho aqui Contra um fagato qualquer E esperar que ganhe Ok Estou a ver Ai vou jogar lagado outra vez É como está a parecer Mas pronto 1-0-5 Está uma merda Está uma valente merda isto Vamos com a equipa alemã Fazer 1-0-5 Provavelmente se perder este jogo Vou com o gesso É bastante digamos Probável Que aconteça isso Provavelmente vamos jogar lagados Com o Bom Porco No jogo passado não Mas digamos Para isso acontecer Eu tenho De tirar a web Supostamente Pronto Porquê que não encontra player mano Jogar online Parece que o Nightmare Não vai jogar online Vai ficar a olhar para o balão Mano digam nos comentários Também o que é que vocês acham da equipa Se curtiram desta equipa alemã Se não curtirem Ou pelo menos já na construção Lembrem que eu sou uma merda A jogar Fifa ok Por isso Antes de começarem a espigardar para mim Lembrem-se Eu próprio admito Sou uma merda A jogar Fifa ok Mas pronto Bora lá manos Tentar tomar um gajo Como é que será o player Que eu encontrei Então Não Downloadem esta merda Fifa da bosta Tu é a espera mano Encontras um player Pelo menos Te encontraste Mas ele Por santa razão Não está a aparecer No meu ecrã mano Eu era ponta A ter Chegais-me a jogar Fifa para quê Mas não está por causa disso Mas ter rei Tinha 85 mano Ai tem ali o treinador Manos Que basicamente é o O treinador de seleção alemã Que eu não sei o nome dele É a melhor versão para vocês É o O Low O Low J Low mano J Low Basicamente são quase todos alemães Quase todos Alemães tipo Que jogam na liga alemã Mas pronto Liga alemã mano Eu acho bastante fixe Aquele é Lewandowski Manos É uma besta E o resto também A Bo My Young Tenho que ser sincero Eu não experimentei Muito bem com a Bo My Young Não vi O petardo dele Ai vou jogar com um gajo Os velhotes BPL bitches Ok vou jogar com um gajo Com uma boa time Ainda vou levar nos dentes Ui o gajo tem o mesmo equipamento Que eu mano Vou jogar contra um português mano Por isso não posso insultar Deixa aqui para dele BPL bitches Que é BPL mano BPL é inglesa Exatamente O gajo tem o Sterling Ali Sterling Temos Não faço mas Eu tenho o Bane Também tenho o Bane O Vertogner Também tenho o Vertogner Tenho com o Schellini ali mano Com o Schellini Bora Depois tem uma maradinha técnica E siga Siga mano Osteco Leg 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 Rios 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 passa Rios vai para o meio campo Rios Vai Rios Remata Puff Não faz nada Ai Tom Ai É penalti Não É penalti É penalti Amarelo Amarelo já Amarelozinho Aí para o mano É É O El Sherry Isto é fudido O El Sherry É o caralho Fudido Eu fiz remato Olha a cena O que é que me deixa ali Um toque do baralho Preciso de meter a bola Para ali para o lado Meter a bola para o lado Puff Ah mano Que merda Que remato que pista foi esse Ih o Benati Já está mano Que tal ali a merda do Benati Eu queria era um atacante Mano Benati ali mano O gajo que era um atacante Ali o Benati Oi Oi Isto é complicado Isto é complicado Isto é complicado Não Sai Quase que saia a puta da bola Foi-me por pouco Oi Corre Nada 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 Nightmare Pressão nos gajos Isso Pressão Faz pressão Isso Bem Lewandowski O menino da bola Corre Corre Lewandowski Passa por dois Passa por três Vai Lewandowski Passa por cima Ah não Lewandowski Oi Puff Gol Lewandowski E marca Este menino O alemão Orgulho Aí está Lewandowski Não brinquemos mano Isto é basicamente Lewandowski A marcar um golo Bastante bom mesmo Lewandowski Equipa alemão Aqui em grande mesmo Não ajudisse Equipa alemão Foda-se mano Eu disse Olha para isto Mano Não para isto Olha para isto Perdeu a bola Recuperou Oi Oi Puff Ganho da golo É um golo normal Mas pronto Para ele é sempre Tudo ganho da golo Oi Tá com o teu ganho De Bruin De Bruin Oi Ah que merda Então É minha bola Exatamente Também É do nosso horário É do gajo É do Barra Tira a bola Tira a bola Vamos 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 Todos Estamos Juntos Ah Mano Olha Afinal não saiu Pensei que a bola Tinha saído Boy Estava tipo Ih a bola saiu Nope Oi Ah Bem Bem Não 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 Bem Bom defesa Bom defesa Não Ui Está a ver que o Sterling O Sterling É marcar Mano Vai lá que o Leno Está tipo Atento à situação Mano Bora Leno Bora Leno Mete a bola para a frente Mano Bola sempre para a frente Mano E se laga mais Mano Laga mais Ok Já precisa de lex Oi Ok Ok Temos de tirar a bola Tirar a bola O gajo Mano Ok 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 Tirar a bola Isso Bem jogado Bem jogado Bem jogado De Bruyne Lewandowski Outra vez Vai Lewandowski Vai Lewandowski Ah Não perde Ih o Lewandowski Mano Estava assim bem Mas faz que vais perder a bola Mano Lewandowski não estava mal Tira a bola Tira a bola Tira a bola Mano E Xena Tira a bola Mano Vem 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 Ah Bem Que merda Bem É Vai dar canto Não Que merda Foi muita mal Mano Foi lhe dar um count Digamos aos estúpidos Mas pronto Por que é que está o caralho Do defesa ali What the fuck Para acaso estive a mudar isso Estive a mudar Para acaso Aprendi Não sabia Aprendi a mudar Tipo Basicamente Os defesas Isso Ah tão Ah tão mano Brincos comigo Olha o gajo Bem leano Ah este leano Mano Só nem se fosse o Neuer Mano Se calhar Olha O pessoal diz Que o Neuer Supostamente é frangueiro Oi Schwansteiger Schwansteiger Passa Oi Oi Oh Schwansteiger Vai te lixar Mano Eu estava a passar O gajo não passou a bola What the fuck O gajo passou Bem Ah Bem Bom teca Bom teca Bom teca Lá vá Rois É o Rios É o Rios É o Rios Lavandowski Não Não Ah Lavandowski Mano Ele devia ter passado Tem que começar a puxar os jogadores Não sou um bocado mal a fazer essas merdas Há coisas que não sou ainda muito bom a fazer Também não sou muito bom a jogar FIFA Vai da vez Mas é Anda lá Benatia Não perde a bola Não perde a bola Bem Bem nada Mas pronto Isto estava a vir Mano Acabou ali a entrar Acalma aí Mano Acalma o ânimo Não te enervas tanto Toda vez Mano Porquê deixa para o guarda-redes ali Mano Eu quero ver se acabar por cansar Mano Está sempre para trocar o jogador É o Sterling Serve um bocado de merda Mano Eu não percebo muito isso Mas Então What the fuck A bola parou ali do nada Easy 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 Skinny's life O que estava com a bola foi para dele What What Abumayang 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 Eu me experimentei bem Mano Sinceramente Ai Não, não A bola é dele A bola é dele A bola é dele Vai o gajo A bola é vermelho Debrou-me Debrou-me Passa Schwan's Tiger Schwan's Tiger Bora Para o cruzamento Vai fazer cruzamento Para o Schwan's Tiger Lewandowski Ah Foi um bocado mal Foi um bocado mal Mano Foi muito mal Aquilo Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí Se tivesse Bola assim Com menos força Bem 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 Bora Bora Debrou-me Mete para cima Lewandowski Outra vez Passa por um Ai Perde a bola Ui Bem Bem Boa Boa Aqui foi bem jogado Boa Tenk Schwan's Tiger Schwan's Tiger Ah Ia ser forte do jogo Vai ser forte do jogo Fez falta Não fiz nada Mano What the fuck Bro Olá Quer ver o que é que se passou Mano Pisse que é que O Lucky O Lucas O que é que eu fiz Mano Se calhar foi Olha é minha Ok a bola é minha Não 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 quero aqui Deixa eu ver Quem é que está a rematar Schwan's Tiger Ok A lava Passa Oi Passa Anda Não Debrou-me Não perde a bola Mano Não perde a bola Ah Debrou-me Ah Meu Deus Mano Eu estou habituado Mano de não estar direto Porque sou muito mau Mandar tipo livros diretos Júbos Cabela 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 Mas pronto Ui Este corre para caralho Não Genda golo Genda golo Cabela Mano Este também tem um cabelo Bem defiado Bom Jogou bem Jogou bem Isto basicamente é Porto Sporting Mano Foi o jogo que deu Fique semana passada Pá No domingo Isto eu Estou em erro Bora 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 Mano Bora 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 Mano Se tivesse um dragério Era que era Mano Era tipo Debrou-me E derruir Meta a merda a correr Pois é Bora Andrade E o Bandowski Bem Foi bom Positivo Sempre foi Ah mano Deve ter passado a bola E aí O gajo estava Estava Tinha de desmarcar Tinha de desmarcar United Tinha de desmarcar os gajos Estás fudido Bora Calma Calma nisso E bem Bom tackle Fora de jogo Foda-se Está bué puxado Os gajos Está bué puxado Tem que jogar com mais calma Mais calma Ah, mano, na série. Aí, o problema é que o Piazzé que está com o Bramarela. Não posso esticá-lo muito. Só fico sem ele que me foda. Foda-se. O Piazzé que está ali, mano. Vem. Vem e desce-lhe um cão tonight. Foda-se. Concentra-te, mano. Concentra-te. Não estás a jogar até mal de todo, mano. Não tenho que me concentrar. Olha lá. Está voltando lá para o Mayang porquê, mano. De Verulim. Na boa. Gostar esta merda. Deixa eu ver. Boa. Boa merda. Bem, Lino. Outro. Outro vai ser o tocando. Foda-se. Mas foi bem, mano. Mas foi bem. Consegui-lhe defender com o Lino. Mas não está fácil isto. Foda-se. Não queres-te merdas. Não ganhas de jeito, mano. Piazzé que não. Piazzé que não. Bem, bem, bem. Lewandowski. Vai, Lewandowski. Anda. Anda, mano. Foda-se, Lewandowski. Corre, mano. Corre, Lewandowski. Corre, mano. Isso. Está lá um gancho apuxado. Está lá um gancho apuxado. Mate. Puf. Culo. Ganho da cruzamento, mano. Aí está, mano. Ganho da cruzamento, mano. Aí está. Ganho da golo de cabeça, mano. Curto, mano. Curto. Ah, Bumayang, mano. Aí está. Esta cabeça da Bumayang, mano. Ganho da cruzamento e golo. Uh-uh. Ganho da golo, mano. Curto, curto, curto. Olha ali, olha ali. Dá para ver quase. Mesmo direitinho, ó. Pus. Esquece. Pierre-Emerick, a Bumayang, mano. Que ganho da nua, mano. Foda-se. Não cabe lá tudo, de certeza. Oi. O que é que você está... O que é que você está... O que é que você está... O que é que você está a picar? Não é que você está a mim? Não, mano. Não estás paro. Isto é a bola... Ixi, não vais fazer nada, boy. Estás tolo. Estás tolo, mano. Oi, 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 oi. Oi. Não, 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 não. Ei, não me acredito nisto, mano. Não me acredito, mano. Ei, és mesmo cagão, mano. És mesmo cagão, juro-te. És mesmo cagão, mano. Um gajo que quase nem faz mate... Ai, já fez alguns. Pronto. Cabelo outra vez, mano. Foda-se. Eu estava numa boa, mano. Ai, a sério. Foda-se. Fiquei mal. Agora vai acabar logo. Dá tempo nos 45. Agora vai acabar. Olha. Esta merda, mano. Ai, a sério. Vai me foder o jogador ainda. Na boa. Foi bem, foi bem, foi. Foi uma boa primeira parte. Vamos jogar aqui no dragão. Foi uma boa primeira parte, mano. Os 49, 59, 5, 3, 10, 6. Pronto. Ele basicamente jogou melhor que eu na primeira parte. Por isso, eu não posso falar muito. Mas, já. Vamos para a segunda parte. Está sempre a casa um bom jogo. Na minha opinião. Ele pode ter mais posse de bola. Mas, acho que, na minha opinião, está sempre um bom jogo. Não sei. Pode até aumentar um bocado com as armas. Mas, aumentou. Por isso, já. Vou conseguir fazer muito com a bola. Oi, oi, oi. Caralho. Anda, mano. Não quer chamar da baila? Ou, caralho, é uma pessoa minha? Bora, 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 bora. Bora. Passa lá para a frente. Bora. Lewandowski. Outra vez. Bora. Passa. 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 Penalti. É o canto. Canto, é canto, é canto. Na boa. Na boa, na boa. Godogane. Godogane. Mas, estava lá no meio. Não, lá no meio. Para a cabeça. Ah, mano. Foda-se. Pum. Ui. Golo. Guim de golo, mano. Lewandowski outra vez, mano. E não brinquem com a minha equipa alemã, mano. Vem bris. Vem bris. Passou, passou. Bateu ali, bateu ali, ó. Pum. Isto é só golos de cabeça. Saúde, manos. Vocês não brinquem comigo. Depois é que não é que estão jogando merda, mano. Equipe alemã, manos. Muita boa. Falar sério. Curto o é desta equipa alemã. Melhor que a minha brasileira. Na minha opinião. Na minha opinião, acho que é melhor que a minha equipa brasileira. E tu, esquece. Está calado e mas aí joga a cor-se muito todo no jogo. Foda-se. Só sei que é melhor que a equipa brasileira. Vem me cabala. Só me foda-se. Isso. De Bruyme. Isso, De Bruyme. Mete para baixo. Lewandowski outra vez. Ah, fui perdê-lo. Mas na boa, na boa, na boa. Benati, vai lá, Benati. Ok, está lá o Alaba. Corre. Isso. Boateng. Ah, Boateng não, mano. Ah, estava a tirar o guarda-redes, mano. E já ia fazer as neiras. Vem. Ah, Lewandowski foi perder a bola, mano. Não, Lewandowski. Isso, vem Lewandowski. Mete para a frente. Bom, Mayang. Ah, já marcou de um golo de cabeça espetacular, mano. Espetacular. Que sorte, mano. Eu não sei se o guarda-redes tocou na bola, mas eu fiz de pressão e ele teve que rematar logo. Por isso, no fundo, até foi uma boa jogada. Fiz de boa pressão na bola. Fiz com aquele tipo de sinarvácio, caraças, já. Passa. De Bruyme. Ah, não estava aí ninguém em De Bruyme. Oh, meu Deus, mano. Que merda que foi ali, mano. Mano, De Bruyme carta preta é boa, é bom, mas ele é super caro. Super caro. Por acaso, gostava de ter um, mas é super caro. Mas agora um coisa, um Neuer, é que era a minha... Ah, mano. Não tires a bola, mano. Não tires a bola, mano. O jogo está a ser bem renido, mano. Fala a sério. Foda-se. Mas acho que tem uma equipa melhor que a dele, na minha opinião. Ah, deixa. Deixa. Bem jogado, Knight, mano. Bem jogado. Quem é um pontapé de baliza, mano? Quem é um pontapé de baliza? Knight, vai de dentro, vai de dentro. Bora ali, bora ali. Bola lá para a frente, mano. Bola lá para a frente. Bola lá para a frente. Bola lá para a frente. Bola lá para o caralho, mano. Também assim não, mano. E aí, eles têm a bola. Isso. Bora, Lewandowski. Isso, puxa. Isso. Isso. Bora. Outra vez. Ah, um cruzamento de merda, mano. Cruzamento de merda, mano. Estás a ser burro, Knight. Estás a ser burro, mano. Fizesse um cruzamento muito a mal, mano. Muita mal mesmo. Puta que pariu. Às vezes faço cruzamentos até tipo aceitáveis, digamos assim. Mas foi muito a mal. O que o que está a fazer? Isso. Debrahame. Ah, perda a bola, mano. Não perda a bola. Ah, mano. Acho que é a minha, não? Ou é dele? É dele, é dele, é dele. Na boa, na boa, na boa. Acho que foi, fiz ali um bocado pressão na bola. É normal que a bola seja dele agora. Vou falar a sério. Siga, siga, siga. Ah, mano. Não perda o caso da bola. Nem a tiraste, Knight. Mas o que foi que foi a burra agora? Bora. Debrue-me. Passa, passa, passa. Ai, não consegui apanhá-la. Foda-se. Oi. Bem, bem tirado. Bom tirado. Reus. Ai. É Royce ou é Reus? Agora fico na dúvida. O Reus é bom, mano. Se ele simplesmente está ali na posição que está, nunca vai fazer muito. E vocês já sabem que eu jogo bem, 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 bem jogado. Bem, bem, bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. O Pizzazzion, que é um caraca. Não sei muito bem o nome dele. Conseguiu fazer ali uma boa tirada de bola. Bora. Bora lá, mano. Bora lá. Mete a bola lá à frente do bicho. Boa. Boa. Bola para trás. É o que é preciso. Cuidado. Isso. Ei, mano. Toma, mano. Ó o cerário. Não brinco, mano. Não queres fazer ali um... Ah, estava fora de jogo. É bem. E o WTF fora de jogo num gesso. Mas, é. Não sei se vai ser a menor opção, mas, é. Está-se bem. É boa. Pois. Supostamente já fiz merda. Suposto. Oi. Não é que é este penalti? Ei, mano. Não está lá ninguém, mano. Não está lá ninguém, mano. Estou a jogar sempre para Tekken, mas está-se bem. Começar a meter mais... Não parou de jogar em Tekken, não é? Pronto. Cheguei na Globo. O gays jogou bem, mano. O gays jogou bem, mano. Jogou bem. Foi bem, foi bem, foi bem. 3-3, mano. Está no jogo... Está-me a dar um bocado de diablos, estou a falar sério. É só empates. Eu marco de umas coisas. Eu sou muito mal a defender, mano. Eu acho que atacar não sou muito mal. Mas a defender sou péssimo. Bora. Boa Mayang. Oi. Passa para o Lewandowski e perde a bola. Não, 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 não. Não o Lewandowski, mano. Faz perder por toda a bola, Lewandowski. Oi. Oi. Mete para a frente. Debrui-me. Ah, devia ser no Rios, mano. Mas é. Boa. Lewandowski passa para quem? Para Mayang? Olha, cabeça... Ah, falhou, mano. Estavas quase. Estavas quase, Rios. Estavas quase, mano. Estavas quase, mano. Estou bem, estou bem. Estou bem adiantado nos jogadores. Agora é que eu estou a perceber. Bem, 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 bem. Não. Bem. Ai, caralho. Que puta da sorte, mano. Mete, 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 mete. Bora, bora, Lewandowski. Bora, mano. Estás bem para baixo, mas caga. Ok, vou subir aqui um bocadinho com ele. Vou subir aqui um bocadinho. Ah, não percas. Ui, arremata. Gol. Joan Steyer. Esquim de golo, mano. Aí está. Estava atento, mano. Bem jogado, mano. Muito bem jogado. Foda-se. Puxa-la para isto, mano. Ah, perdi ali a bola, mas está Joan Steyer ali pronto e remata. Uou. Bastien Joan Steyer. Ei, mano. Não posso perder agora, mano. Não me foda. Boa. Vamos ter isto a normal. Por defensive. Por defensive. Anda lá, mano. Tenho que jogar defensive agora. Tenho que jogar by defensive, mano. Não estou fodido. Não, 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 não. Olha lá, olha lá. Vai, 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 vai. Não saiu, puta. Quero saber se ganha aqui uma merda qualquer. É o que me está a parecer. Muito defensive agora, mano. Não me foda. Agora muito defensive, mano. Agora o gajo vai estar a jogar técnico, com a certeza, mas é. Foda-se. Puta que o pariu, mano. Puta que o pariu, mano. O gajo é mesmo sortudo, mano. És mesmo sortudo, mano. Estou a falar sério. Olha aí para isto. Ah, mano. A sério. Estou a ficar fodido, mano. Ah, mano. Ih, dobro-me é tão merda a correr, mano. Minha. Preciso de meus jogadores a puxar agora, mano. Preciso de meus jogadores a puxar. Bora. Bora. Anda, Abumayang. Anda, Abumayang. Oh, meu Deus, mano. Abumayang, mano. Porquê que foi-se fazer essa merda, mano? Bora. Lewandowski. Bora, Lewandowski. Atom, mano. Foda-se. Foi fazer falta de propósito, mano. Vai, pá, mano. Ai, que caralho. Pode o brulho? Acho que ele está ali. Vamos, Abumayang. Vamos, mano. Prova com balas, mano. Puf. Que merda de remato. Que merda. Vai acabar. Que merda de remato, mano. É a minha última oportunidade de fazer aquela merda. Enfim. Enfim, mano. Vou para o pai ficar empatado. Só se queres marcar todo cagão, mano. Mas, já. Pai, não me fodam. Não me fodam, não me fodam. Não me fodam. Bem. Foda-se. 4-4, mano. Que merda, mano. Mas, pronto. Foda-se, mano. Foi um jogo muito bem jogado, mano. Foi um jogo muito bem jogado. A falar a sério. Acho que foi um jogo bastante porreiro. Só se, não sei se você vê os meus vídeos ou não. Mas, também jogou bastante bem. Desculpa os insultos, mano. Mas, é fudido. Fudido. Quando é que está perto. Levan Dobsky, Abumayang. Levan Dobsky, Sven Steiger. O gajo marcou também. Acho que os jogos vamos bem. Estamos aqui em um bom tempo. Aias que tiveste alguma sorte, na minha opinião. Mas, o gajo jogou bem, mano. O gajo jogou bem. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Fui um bom jogo. Levan Dobsky, claro. Ele teve 9.0 no Betank. Mas, eu tive 9.5. Guarda-redes. Guarda-redes. Ele o meu estava um bocado de merda. Mas, pronto. Tem que pedir um guarda-redes melhor, mano. É merda essa. O Neuer fazia a diferença. Bem, shots. 15, 9, 6, 10. Ok. Ele. Ele jogou melhor que eu, no fundo. No fundo, jogou melhor que eu. Manos, foi um bom jogo. Pelo menos, na minha opinião. 4 pontos. Já não vou passar. Já não consigo manter-me na divisão. Mas, já. Foi um bom jogo, manos. Com a minha equipa alemã. Digam o que é que vocês acham. Se curtiram o jogo. Se não curtiram, manos. Se acharam que a equipa é fixe. Se acharam que a equipa é uma merda. A minha opinião, a equipa está épica. Se curtiram, digamos, a gameplay. No fundamento. Com os meus German Stalkers. Foi o nome que lhes dei. Eu tenho as minhas equipas todas aqui. Não troquei nada. Aqui para Zucari, para English Simmons. German Stalkers. Tenho 3 times agora. Vou chegar agora às coins. Está para fazer um pack opening. Eu não sei o que é que tem aqui até na store. Deixa eu ver. Já. Está igual aqui. Está igual. Team of the week. My packs. Acho que não tenho nada. Este deve ter aqui uns packs especiais. Já. Não tenho packs especiais. Não tenho nada, manos. Manos. Deixar aquele forte like, manos. Aqui pela equipa nova. Equipa alemã. Que está épica. Está muito boa mesmo. Conto que vosso grande apoio, manos. Daquilo foi o Nightmare. FIFA Coins Mal na descrição. Likezinho. Shining Pepper. Annie Play. Game Olds. E FIFA Coins Mal já disse. Partilhar o vídeo, manos. Conto mesmo, mesmo, mesmo. O vosso grande apoio, agora, neste FIFA ÉPICO Equipa Alemã. Daquilo foi o Nightmare, mas no próximo vídeo, manos. Fiquem bem. Foi.